Segue impaciente no quinto boxe, Two Socks, Barro, Caracol, Zorupan, Skateboard, lá por fora, Pisto, Just Jump, tudo pronto, Seven Nap, Two Socks, Armea, atenção, Oi, dada a partida para o quinto pairo do programa, pulou com atraso nove, Just Jump, Urupan, ligeiro, ligeirinho, vai tomando a ponta, vai tirando dois e três, Olímpico e Orkut, em segundo, Two Socks, em terceiro, em quarto, Skateboard, em quinto, Pisto, em sexto, Barro, Caracol, em sétimo, lá por fora, Just Jump, oitavo, Sarmento, penúltimo, ninguém segura, último, solta o Seven Nap, passam da primeira para a segunda metade da grande curva do Pamponteiro, Olímpico e Orkut, em segundo, Two Socks, em terceiro, em quarto, Just Jump, em quinto, Pisto, em sexto, ninguém segura, em sétimo, Skateboard, oitavo, Sarmento, penúltimo, Barro, Caracol, e último, Seven Nap, já vão se aproximando da curva chegada, Rontoro na curva chegada e entram pela reta final, Orupan tem a ponta, Olímpico e Orkut, em segundo, Two Socks, em terceiro, em quarto, Just Jump, em quinto, ninguém segura, em sexto, lá por dentro, vai atuando Two Socks, Olímpico e Orkut trabalhando forte, em luta, vai dominando, livrou cabeça, Orupan em segundo, em terceiro, aqui por fora, avança Sarmento, vem junto com ninguém, segura, Olímpico e Orkut tem cabeça, lá por dentro, Orupan em segundo, com Sarmento aqui por fora, o Sarmento tomou a quarta, tomou a terceira, avança por fora, tenta a segunda, Olímpico e Orkut, e o Sarmento, se for alinhado, vai lutar, vem junto com Barro Caracoles, o Barro Caracoles, lá por dentro, vai dominar, vai livrando cabeça, ali por dentro, meio corpo, cruza uma faixa final, belíssima vitória, belíssima direção do Enderson Fernandes, em Barro Caracoles, depois Olímpico e Orkut, Pesto, Sarmento, Orupan, até Seven Nap, vamos aguardar, o placar.